Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético e por ser eclético eu abordo vários assuntos. E essa questão da agenda 20 e 30 da ONU, que nunca me chamou atenção, né? Porque eu já dei o meu testemunho aqui, que eu entendo que eu estou como que proibido por Deus a tocar no assunto conspirações. Mas eu estou tocando num assunto que está em andamento, né? Que é essa tal da agenda 20 e 30. E eu já comentei isso aqui, principalmente são 17, né? ODSs, são ordens aí de desenvolvimento sustentáveis. E que são divididos em 17 e subdivididos em 169. Mas o de número 5º, né? Desses 17, fala sobre dar o empoderamento a todas as mulheres e meninas. Veja, empoderamento, acho interessante isso, né? Não sei se eu vou procurar saber, como já falei aqui, na questão da se a tradução ficou correta. Mas todo lugar está lá, o empoderamento. A quinta das 17, né? Está aqui um círculo aqui, com até aqui, justamente o quinto aqui. Está aqui, ó. Interessante, ó. Aqui está um símbolo de macho e fêmea com sinal de igual aqui, de tipo dando igualdade, né? Mas empoderamento. Bom, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a mulher Eva foi enganada e não o homem Adão. A mulher Eva foi enganada e não o homem Adão. Entretanto, a responsabilidade do pecado ter entrado no mundo estava sobre Adão e não sobre Eva. Se ele não tivesse comido, muitas pessoas perguntam o que Deus teria feito com Eva. Não sei. Talvez tivesse eliminado ela e dado outra, criado, tirado outra costela de Adão e feito outra. Eu não sei. Mas é fato que o pecado não entrou no mundo por causa de Eva. Entrou por causa de Adão. Mas, no entanto, o homem Adão deu ouvidos à sua mulher Eva, que foi enganada, por sua vez, pela serpente, né? Que era o símbolo aí de Satanás. Então, esse empoderamento me chama muita atenção. Eu vou procurar saber depois o tal dos 169, desdobramento desses 17, né? Deve ter muito mais coisas ali. Quer dizer, essa parte daqui, que está aparecendo aqui na tela, é a parte que podemos chamar assim a cortina. O que está por detrás da cortina são os 169 desdobramentos aí. Enfim, esse empoderamento da mulher. Infelizmente, até mesmo no meio cristão evangélico, há mulheres cristãs que realmente lutam para ter essa igualdade, né? Eu me recordo que eu fiz, que eu vi um debate numa emissora televisão evangélica mostrando uma engenheira assembleana. Ela com aquele saião lá e ela disse, se eu posso ser engenheira, por que eu não posso ser pastora? Só que o ser engenheiro é coisa do mundo. O ser pastora é coisa de Deus. Deus não chamou pastoras. Na verdade, Deus não chamou profetas. Ah, mas tem a profetisa. Todas, não que as mulheres sejam burras. Não tem nada a ver com burrice. Nada a ver com incapacidade intelectual. Física, elas são mesmo. A mulher, ah, 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 não. Essa mulher aqui é mais forte que um homem. São exceções. São exceções, né? Mas fisicamente, o homem, ele foi criado por Deus, mais forte, e deveria proteger a mulher. Na verdade, não deveria nem proteger a mulher, porque essa proteção veio por causa do pecado, né? Que aí as coisas mudaram. Mas, enfim. Então, e desde o início nós vemos, né? Quando Satanás, ele soprou no ouvido da Eva, veja que interessante, né? Tudo estava na autoridade do homem. Tudo estava na autoridade do homem. No domínio do homem. Menos a sua mulher. Você prova isso, né? Prova, em Gênesis, né? Capítulo 3, Deus falou a Eva. Por quanto, né? Deixa eu ouvir a voz da serpente. Em luz, em dor, dará luz aos filhos, né? E o seu desejo será para o teu marido. Né? E ele te dominará. Os teus desejos, quer dizer, para quem eram os desejos dela? Provavelmente direto para Deus. E o homem não tinha domínio sobre a mulher. Mas agora, ele te dominará. Acabou. Essa foi a consequência. E, mesmo assim, né? Satanás tem soprado no ouvido das mulheres. E cristãs. A que estejam não somente em pé de igualdade. Não somente em pé de igualdade. Lutem pela igualdade em todos os aspectos. Mas também estejam sobre os homens. Dominem sobre os homens. Eu, raramente, eu só conheci uma, nesses meus mais de 38 anos de evangelho, eu só conheci uma mulher evangélica, que num vídeo até de VHS, ela admitiu essa questão, né? Que Satanás, ele tem colocado na mente das mulheres e cristãs, a que dominem sobre o homem. São todas, não. Mas, infelizmente, muitas. Eu não diria 50%. 50%, eu não diria a maioria, mas muitas. Muitas. A mulher, segundo a Bíblia, é ajudadora do homem. E o homem é o cabeça da família. Ah, mas se ele falha. Aí são exceções. Exceções. E mesmo assim, é como se fosse assim. É um cargo acumulado por causa da falha, da falha, da fraqueza do homem. Mas, corrigido, se corrigido, né? Aí a mulher, não. Tá aqui, agora você tem... Esse eu tô comandando. Débora, né? Nós vemos esse pedaço, né? O rei chega e fala pra Débora, não. Vem comigo. Ele fala assim, o rei. Eu não vou não, porque se eu for, a honra é tua. E se eu for, a honra será minha. Quer dizer, se ela não fosse, a honra era do rei. Mas se ela fosse, a honra seria dela. O rei, não. Vem, vem, vem. Deixa a honra ser sua. Enfim. Aí parece até que eu, poxa, isso é um rei bacana. É um rei que deveria estar existindo nos dias de hoje, né? Que a mulher tá sendo empoderada, né? Aquela questão toda. Não é verdade. Enfim. Empoderar todas as mulheres e meninas. Estranho, hein? Todas as mulheres. Aí eles colocam aqui no símbolo, como eu falei, o quinto aqui. É um símbolo macho e da fêmea. E um igual no mês. Igualdade. Gente. Enfim. Enfim. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E infelizmente nós vemos cada vez mais a apostasia crescendo nas mentes e nos corações. Porque a apostasia é para os crentes. Não para os ateus. Para os incrédulos. Então nós vemos cada dia que passa a apostasia crescer no nosso meio. E o final, o derradeiro momento da apostasia é justamente quando o anticristo se manifesta e vem a sua marca. E muitos apostatarão da fé e aceitarão a marca do anticristo. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto